Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Jonas Zapata, diretamente da Himalayan para o nosso Diário de Botas, sejam todos muito bem-vindos a bordo. Bom pessoal, hoje o vídeo é um vídeo curto e rápido acerca desse assunto aí que vocês estão vendo aqui, Royal Enf de Himalayan no trânsito, como ela se desempenha. Bom pessoal, fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês aí na prática, né, como a Royal Enf de Himalayan se desempenha no trânsito, no corredor, né, nesses lugares apertados aí que a gente passa aqui por São Paulo, né. Hoje, no caso aqui, é um corredor não tão apertado, tá até um corredor largo, na rodovia Castelo Branco, sentido interior aí, ó, quilômetro 23B, sexta-feira aí, ó, o pessoal já está aproveitando para seguir viagem, porque terça-feira é feriado, então o pessoal vai emendar segunda-feira, é um feriadão prolongado em tese aí, né, ó. E tá desse jeito aí que vocês estão vendo, ó, tudo congestionado, são 9h44 da manhã, muita gente acho que já viajou ontem, né, que foi a sexta-feira à noite. Talvez a maioria que esteja aqui optou por ir hoje pela manhã porque imaginou que ontem fosse estar congestionado e realmente também estava, então não tem jeito, é muita gente indo viajar aí, ó, e acaba resultando nesse trânsito. E como que faz, né, quando a pessoa está nesse trânsito com uma moto grande, né, com uma Road Glide Ultra aí, que eu já mostrei para vocês. A Road Glide, nesse tipo de corredor aqui, ela vai muito bem, né, que é um corredor largo e tal, e você pode andar tranquilamente com ela aqui, com uma velocidade bem reduzida, né, porque ela é muito larga, muito comprida, a Road Glide, e você acaba tendo que tomar um cuidado, alguns cuidados a mais aí com ela, que fica para uma outra ocasião. Eu falo disso aí em um vídeo específico da Road Glide. Hoje eu vou falar da Himalayan, né. Pessoal, a Himalayan no trânsito, ela é sensacional. Aliás, essa moto, ela é sensacional em tudo. Eu diria, assim, que eu estou numa linha neutra, tá, de julgamento, assim, de julgamento não, de... Eu estou numa linha neutra aí de posicionamento a respeito da moto, tá. Eu não sou patrocinado da marca, para falar bem, né, eu não sou inimigo da marca para falar mal, Eu não sou um consumidor revoltado com a marca, por conta de alguma frustração, ou de algum mau atendimento, não. Eu sou simplesmente um proprietário de moto da Himalayan e da Road Glide Ultra, que estou satisfeito com as duas, muito satisfeito, não tenho o que falar, né. Aliás, eu tenho o que falar, né, é o que eu estou falando, estou falando bem. E não é, como eu disse, por influência de nada, não, tá. A moto, ela é sensacional em todos os aspectos, na minha opinião. E no corredor, que é o caso aí do assunto de hoje, ela vai muito, muito, muito bem. Vocês veem aí, ó. Como eu sempre digo, a questão do peso, tem gente que acha ela pesada. Eu, como já estou acostumado com moto muito, muito, muito mais pesada, eu não tenho dificuldades com o peso. Questão da altura, tem gente que acha que ela é alta. Eu, para 1,70m, alcanço os dois pés no chão tranquilamente, né. E no corredor, ela vai aí, ó, desse jeito que vocês estão vendo. Tem lugar que, lógico, que não vai dar para passar, né. Aí também não adianta querer forçar a natureza e nem a estrutura da moto. Que nem aqui, ó, olha aí, ó. Caminhoneiro abriu um pouco aí, ó. Isso é legal. E você vai andando aqui, ó, devagar. Eu tenho que manter aqui o corredor da direita, porque eu vou pegar a saída 26 ali, ó. Então não adianta eu pegar da esquerda lá, senão depois fica mais difícil. Se o trânsito andar, você não consegue cruzar todas as pistas para cá. Então tem que manter a direita aqui, ó. A moto, ela vai muito bem. Vocês assistirem no canal aí, eu tinha o Citycom também antes da Himalaya. Já tive a Mirage 250. Essas motos eu usava no dia a dia. Eu tinha muito mais dificuldade com o Citycom no corredor do que com a Himalaya. A Himalaya, né. Porque o Citycom, ele é largo. E ele tem o guidão em uma posição meio incômoda para passar nos retrovisores do carro, né. E o Citycom, ele tem praticamente a mesma altura da Himalaya. Não se enganem, tá. O Citycom, ele também é alto. Só que o Citycom tem a questão do banco. O banco dele, por ser muito largo, tanto do piloto quanto do garupa, você acaba que o seu apoio dos pés no chão acaba ficando comprometido. Porque pelo banco ser largo, você fica com as pernas meio abertas e acaba dificultando um pouco a passagem nos corredores aí. Então, na minha opinião, a Himalaya de 0 a 10 nos corredores, no trânsito, nota 10. Vai tranquilo, tá. Você passa com tranquilidade, porque ela não é tão larga. O guidão passa tranquilo também no corredor. As pontas dele passam, não tem dificuldade nenhuma. Questão de peso, como eu disse, não sinto dificuldade nenhuma do peso dela no corredor. Você não sente nada, né. Pelo menos eu não. Acredito que a maioria não vai sentir dificuldades pelo peso dela nos corredores. E uma outra coisa, um aliado muito bom da Himalaya no corredor também, é o torque, né. Aquela velha história. A gente sabe que ela é uma moto de torque e tal. Então, as retomadas em corredor é muito boa. Por quê? Porque você tem um torque, então você tá andando no corredor, de repente você vê uma brechinha, você dá aquela cutucada, a moto pula e vai. Entende? Então, você tem retomadas rápidas no corredor também. É ruim, porque às vezes você tá num trecho como aquele, você quer dar uma esticada numa moto que não tem uma resposta tão rápida, e a moto até desenvolver, acaba outra pessoa querendo fechar, enfim. Com a Himalaia você consegue essas respostas rápidas e circular ali, transitar muito bem ali nos corredores, tá. Então é isso aí, pessoal. A Himalaia nos corredores, no trânsito pesado de São Paulo, das grandes capitais aí, ó. Vai muito bem, muito bem mesmo. Vocês viram ali, ó. Acabei de passar tranquilo. Com a Mirage eu tinha algumas dificuldades por conta do seca-suvaco quando eu coloquei. Eu coloquei um seca de 16 na Mirage. Ficou muito alto, a frente ficou muito leve, tá. E na época tinha dificuldade de passar alguns corredores por conta das vans e carros que tem o retrovisor mais alto. Então passava bem pelos carros, nos carros mais altos a Mirage já não passava tão bem por conta do seca. O Citycon tinha um pouco de dificuldade pra passar em corredores apertados por conta da largura dela e por conta da manobrilidade dela também. Então o Citycon era um pouquinho chato de passar em corredores, principalmente corredores apertados, como o da Rebouças, Consolação, enfim. Agora em Malaya não, em Malaya ela vai bem em todos os corredores que eu já passei por aqui. Não tive dificuldade em nenhum. Em lugares muito mais apertados do que esse que eu mostrei pra vocês aí, você passa com facilidade. E é isso aí, é só não querer passar onde a moto não cabe, que aí não vai passar mesmo, né. Mas se passa assim, se você bate o olho e vê que dá pra passar, vai tranquilo. Vai passar sossegado, vai ter torque quando exigir aí. Então eu acho que essa moto ela é sensacional nesse aspecto aí também. Corredor, trânsito, pesado. Então é uma moto que dá pra você usar também no seu dia a dia, né. Não é gastona, é econômica. Dá pra você andar no seu dia a dia aí, no seu trabalho e ir e voltar com sua moto. Beleza? Espero que tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sino pra receber notificação dos novos vídeos. Se você já é inscrito, deixa aquele like, joinha, comenta, interaja conosco. É isso aí, fiquem na paz, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho